Pô, eu me lembro desse cara que foi solto por engano. Nós noticiamos isso aqui. O cara que saiu pela porta de frente lá do presídio, acho que com um mandado de soltura falsificado. Foi uma coisa assim. Acho que vocês se lembram também, ele até cumprimenta ali, os caras que estavam no carro, era até o secretário de administração penitenciária da época. Vocês se lembram disso? Então, ô Clara, esse cara que você colocou na matéria aí, ele é um dos chefões, ele participou dessa reunião, que teria autorizado a execução dos quatro envolvidos, dos quatro que mataram os médicos. Agora, vamos explicar o seguinte para quem nos assiste, porque aí para vocês é tudo mais fácil, porque vocês lidam com isso no dia a dia, né? Tem o Comando Vermelho, tem a Milícia, agora tem a NACO Milícia. Esses dias, e para a gente às vezes, principalmente para quem assiste de um local mais distante do Rio de Janeiro, tenho certeza que às vezes você não tem familiaridade com esse assunto. Esses dias nós vimos um cara, em um local aí no Rio de Janeiro, pintando uma pedra, colocando um C e um V, ou seja, para mostrar que aquela área era do Comando Vermelho, uma área também ocupada pela milícia, porque até então, os milicianos e os integrantes do Comando Vermelho, que são traficantes, guerreavam, né? Um atirava no outro e tal, disputava território e o caramba. E agora eles estão se unindo para conseguirem combater outras facções, outros grupos. Essa união do Comando Vermelho com essa milícia, criou-se uma célula criminosa. Essa célula criminosa é a responsável por ter emitido a ordem para matar esses quatro envolvidos? Os quatro que mataram os médicos? É isso? Essa célula criminosa de Comando Vermelho com uma milícia é responsável por ter emitido a ordem para matar esses quatro indivíduos, ó Clara? Pois é, Joel, a informação que a gente tem de momento é que o Comando Vermelho, sozinho, né? Não aí com envolvimento, não ligação com a milícia, mas somente o Comando Vermelho teria ordenado a execução desses criminosos, né? Ordenamento que foi feito aí por esse chefe conhecido como Abelha, que inclusive ele foi solto, né? Saiu, na verdade, pela porta da frente com alvará falso do presídio em 2021. Tem até imagem das câmeras de segurança que mostra ele saindo. Em paralelo a isso, o Rio de Janeiro vem vivendo, né? Uma onda aí de confrontos, brigas entre tráfico e milícia, briga também entre facções de tráfico rivais, né? Em vários pontos, mas nesse ponto específico, a informação e linha de investigação principal da Polícia Civil é que o ordenamento para a morte desses criminosos seria do Comando Vermelho somente. Então dá para dizer que esses médicos morreram vítimas dessa guerra também do tráfico aí no Rio de Janeiro. Porque se um cara de uma facção vai para matar o cara da outra facção porque eles disputam o território e pessoas acabam morrendo no meio do caminho, essas pessoas são vítimas dessa guerra. Assim como a gente vê normalmente cidadão, por exemplo, do transporte público sendo atacado. Não diretamente, mas como consequência de um fogo cruzado. Então o cidadão de bem, infelizmente, se vê nesses momentos, nas mãos desses bandidos. Você deu um golpe de olhar aí, você olhou para o lado, aconteceu alguma coisa? Tem alguma movimentação diferente, Clara? O que está rolando aí? O que está rolando? Tem sim, Joel. Eu portava de costas, mas assim que a gente começou a entrar no ar, saiu uma viatura aqui. A informação que a gente obteve de momento é que eles acabaram de sair e estão voltando para o quiosque para pegar mais informações e, a princípio, mais detalhes para tentar pegar imagens também. É isso que a gente acredita. Mas a informação está confirmada. Eles acabaram de sair daqui e estão indo de volta para o quiosque, que fica a poucos metros de distância daqui também, Joel. O local vai permanecer aí? Qual que é a ideia? A ideia é acompanhá-los ou esperá-los aí? Qual que é a ideia que você está? Olha, a ideia que a gente imaginou é de esperar aqui mesmo, porque seria um bate-volta mesmo da polícia civil, né? Seria algo rápido lá no quiosque, só para pegar uma informação, um detalhe que faltou, e eles já voltam imediatamente aqui para a delegacia, a gente acompanhando aqui a movimentação e mais pontos que eles podem trazer lá do quiosque. Cadê o Lucas Martins? Clara, isso que você está falando aí é o tribunal do crime, né? Isso que nós explicamos agora para quem nos assiste. O tribunal do crime, muito presente aqui em São Paulo. É impressionante o que a gente tem de área aqui em São Paulo, de descarte de corpos. Pessoas que são assassinadas por esses criminosos, que são as cabeças do crime organizado. O tribunal do crime, muito bem, muito bem, muito bem. E aí E aí E aí